A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente E o chance é desde o moral de Uibaí Estourado Nada de arém, só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo e choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta o dia, festa, barra todo dia Minha felicidade é ela E ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu só quero ser feliz com meu xodó Nada de arém, só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo e choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta o dia, festa, barra todo dia Minha felicidade é ela E ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Só consigo ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Você tá presa numa prisão sem grades Quer ficar algemada com a saudade Só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta Na sua volta por cima eu já segui minha vida E você não se toca Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Me supere e aprende a perder Alô minha amiga Mari Fernandes Mais um no repertório do Gostosinho Aquele abraço a todos os divulgadores do Rio Pintada Você tá presa numa prisão sem grades Quer ficar algemada com a saudade Só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta Da sua volta por cima eu já segui minha vida E você não se toca Esquece que eu já fui seu Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Vai viver Esquece que eu já fui seu Esquece que eu já fui seu Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor, morreu, vai viver Me supere e aprende a perder Me supere e aprende a perder Quando tiver o tempo, dava o tempo Para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção, desculpa, eu não tô querendo Deixe a dúvida em você, nem na sua relação A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho Um branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio Perto dele, não viva a voz Oh, 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 oh Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Quando tiver um tempo, dá um tempo Para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção, desculpa, eu não tô querendo Deixe a dúvida em você, nem na sua relação A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho Um branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio Perto dele, não viva a voz Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Sucesso Israel e Rodolfo! O ruim de terminar e falar mal do outro É se quiser voltar, ter que aguentar o julgamento Podia ter terminado de boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto? Fala pra suas amigas quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala pra suas amigas quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala que cê já voltou com quem cê não voltava Cê não disse que não voltava? Aí todos na sua cara Agora eu digo pra suas amigas que tá comigo Que é eu que amanheço com você daquele jeito É! Podia ter terminado de boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto? Fala pra suas amigas quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala pra suas amigas quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala que cê já voltou com quem cê não voltava Foi mal aí mas eu tenho coração Não que você não seja uma tentação Mas desencosta a mão da minha mão Vai freando esse seu beijo primeiro Toma tempo segura a emoção Quem tem você como amiga não precisa de inimiga não Deixa eu lhe falar uma parada Vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo mas eu não consigo Então não fosse a barra Se qualquer estranha chegasse E eu beijasse Tudo certo Mas amiga de Esmin eu não pego Mas amiga de Esmin eu não pego E essa é a minha apaixonada Sucesso Luan Sotana Na voz do gostosinho Você vem Mas desencosta a mão da minha mão Vai freando esse seu beijo primeiro Toma tempo segura a emoção Quem tem você como amiga não precisa de inimiga não Deixa eu lhe falar uma parada Vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo mas eu não consigo Então não fosse a barra Se qualquer estranha chegasse Se qualquer estranha chegasse Me beijasse Tudo certo Mas amiga de Esmin eu não pego Deixa eu lhe falar uma parada Vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo mas eu não consigo Então não fosse a barra Se qualquer estranha chegasse Se qualquer estranha chegasse E eu beijasse Tudo certo Mas amiga de Esmin eu não pego Mas amiga de Esmin eu não pego Bebê Bebê Volta pro seu bebê Ativa o modo recaído Faz eu parar de sofrer Bebê Volta pro seu bolsão Vem desativar meu mal de solidão Se eu desbloqueio o meu celular O papel de parede tem a foto dela E toda vez que eu tento apagar É temporal de lágrima em cima da tela E no colchão ainda tem seu cheiro E na lembrança o gosto do seu beijo No meu corpo as marcas do último love Só durmo de coxinha com seu travesseiro Bebê Volta pro seu bebê Ativa o modo recaído Faz eu parar de sofrer Bebê Volta pro seu bolsão Vem desativar meu mal de solidão Bebê Volta pro seu bebê Ativa o modo recaído Faz eu parar de sofrer Bebê Volta pro seu bolsão Vem desativar meu mal de solidão E no colchão ainda tem seu cheiro E na lembrança o gosto do seu beijo No meu corpo as marcas do último love Só durmo de coxinha com seu travesseiro Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído, faz eu parar de sofrer Bebê, volta pro seu mozão Vem desativar meu modo de solidão Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído, faz eu parar de sofrer Bebê, volta pro seu mozão Vem desativar meu modo de solidão Vem desativar meu mal de solidão Vem desativar meu mal de solidão Cê viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela balada, motor de ambiente Cê viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou, o tempo Foi difícil te esquecer, mas eu me dediquei A pudecos e poucas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar? Você já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar? Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei A pudecos e a pudecos e poucas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar? Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida E depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Adãozinho Felipe Ô fera Saudades Saudades Outrem que machucam demais Quando penso nela As lágrimas caem E eu choro muito ao perceber que ela não está aqui Em frente ao espelho linda semi-nu Olhando para mim Eu choro com saudades da gente fazendo amor embaixo do chuveiro No lençol da cama Ainda tem seu cheiro E abro o guarda-gope E me deparo com aquela lanche aqui vermelha Que você usou na última vez E a gente fez amor E o chão cedês O moral de Uibaí Saudades Saudades Outrem que machucam demais Quando penso nela As lágrimas caem E eu choro muito ao perceber que ela não está aqui Em frente ao espelho linda semi-nu Olhando para mim Eu choro com saudades da gente fazendo amor embaixo do chuveiro No lençol da cama No lençol da cama Ainda tem seu cheiro E abro o guarda-gope E abro o guarda-gope E me deparo com aquela lanche aqui vermelha Que você usou na última vez E a gente fez amor Eu choro com saudades da gente fazendo amor embaixo do chuveiro No lençol da cama No lençol da cama Ainda tem seu cheiro E abro o guarda-gope E me deparo com aquela lanche aqui vermelha Que você usou na última vez E a gente fez amor Saudade Saudade E o chão cedeis O moral de Uibari estourado Menos de um mês solteiro Cheio de contatos Passando de boca em boca De corpo em corpo De quarto em quarto Todas muito fácil Faltava aquela que falava não na minha cara Que não me obedecia aquela que mandava Mal sabia ela quanto mais batia mais me consertava Quanto mais surgia mais me insegurava Me insegurou Seu jeito de fazer amor Me insegurou Fez a cama O palco subiu e deu show De sedução Virou no quarto de motel E acertou meu coração Me segura Jô E a galera dos fã clubes Obrigado pelo carinho Tamo junto Dizendo 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 Indicível Pesceiro Cheio de contatos Passando de boca em boca De corpo em corpo, de quarto em quarto Com todas muito fácil Faltava aquela que falava não na minha cara Não me obedecia aquela que mandava Não sabia ela quanto mais batia mais me consertava Quanto mais fugia mais me segurava Me segurou, seu jeito de fazer amor me segurou Fez a cama, um palco, subiu teu show de sedução Mirou no quarto de motel e acertou meu coração Me segurou, seu jeito de fazer amor me segurou Fez a cama, um palco, subiu teu show de sedução Mirou no quarto de motel e acertou meu coração me segurou Quanto descaso cabe dentro dessa casa Faltar dois casos pra nossa cama congelar Essa expressão aí de afluia na sua cara Quantos também o eu te amo ainda vai escutar É assim que começam os sinais Com esse clima onde tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não vem mais beijão Nessa cama não tem mais tesão Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Cê já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Cê já desistiu de mim, só não me deixa Quanto descaso cabe dentro dessa casa Faltar dois casos pra nossa cama congelar Essa expressão aí de afluia na sua cara Quantos também o eu te amo ainda vai escutar É assim que começam os sinais Com esse clima onde tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não vem mais beijão Nessa cama não tem mais tesão Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Cê já desistiu de mim, só não me beija Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Cê já desistiu de mim, só não me deixa Amor Amor Eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu Espancou Pra amor da vida a gente não deu certo Mas pra amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade Sucesso menos é mais Vai! E o chão cedei Jumorado e o Ibaí Estourado Amor Eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu Espancou Pra amor da vida a gente não deu certo Mas pra amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, eu deixei ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do teu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, eu deixei ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das aliança E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado leaking Penado And no lugar das aliança E o chãs é peixe, o moral de Uibair, estorado Ela entrou tão linda, com perfume e cheirou E quando ela passou, quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone, acessou o QR Code Escolheu uma bebida, abre um sorriso e diz, é hoje E chega um garçom com os balões de corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito, molhado e demorado e sem defeito Um na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava de te encontrar Com tanto lugar desse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas junto Se chega um garçom com os balões de corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito, molhado e demorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava de te encontrar Com tanto lugar desse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante e aplaudiu Já não bastava de te encontrar Já não bastava de te encontrar Com tanto lugar desse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas junto Não se pergunta de eles Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela É porque com ela eu não tô Não me interessa Se ela tá indo em festa Bebendo a beça Beijando a beça Cês sabem que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigos de quem? Não toca nesse assunto chato por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Não toca nesse assunto chato por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cês sabem que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigos de quem? Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Oh, 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 oh